Oi pessoal, tô aqui ó, toda suja, olha a mão, estinta. Tô pintando aqui aquelas letras, né, ABC, que eu tinha pintado pra broxar de bebê rústico, eu tinha pintado com betume, então tava preto, o preço não, marrom, então eu tô pintando de branco, acho que vou ter que passar umas três demãos pra ficar bom. Então olha pessoal, aqui tá, tô passando a primeira demão, passei. Ele tava marrom bem escuro, então vai ser um pouco difícil de estampar, olha como que tava. Eu tô passando um fundo fosco mesmo de parede e depois eu vou vim com brilhante. Aqui eu tô pintando os cilindros, tô pintando não, já pintei, olha, de azul bebê, porque eu não tenho capa de cilindro azul bebê, e aí eu precisava, então eu resolvi pintar de última hora. E as letras aqui já estão pintadas, aqui ainda tá meio manchadinho porque a tinta tá molhada, tem que esperar secar. E aqui o bolinho também, ele tava rosa, então eu pintei a parte de baixo de azul, pra poder ficar no tom da festa, né. E aqui são os bloquinhos, né, na escrita baby também, porém menores. E aqui eu montei os arranjos, olha, em vaso rosa, azul, e montei os arranjos nos tons rosa, azul e branco. E aqui tá a decoração já pronta, finalizada. Achei linda, gente, olha essa borboletinha voando, eu pintei ela de rosa e azul também. Achei muito linda, gente, olha, a cliente quis uma mistura de jardim, sabe, um chá revelação estilo jardim. Aí por isso que a gente colocou esses itens, mas também colocamos o urso. Muito linda. Vou deixar as fotos passando agora pra vocês, tá? Bom dia, viemos desmontar a decoração aqui, nós chegamos no espaço, já é segunda-feira. Tchau. E aí